Coisa de pobre! Tenga de coco! Novidade mãe, eu passei! Eu passei! Eu passei! Beleza! Parabéns! Passei mãe, eu passei! Pronto, eu tenho um negócio pra lhe mostrar. Pra lhe dar! 3 anos que eu guardava, só dava quando você passava. Presente! Presente! Eita, presente mesmo mãe! Valeu mãe! Ai menino! Fala, não creio que a senhora comprou isso não mãe! Valeu mãe! Valeu mãe! Uuuuh! Mamãe! Eu só comprei porque eu sabia que você ia gostar. Mamãe, bota a musiquinha! Pocotó, pocotó, pocotó! Minha doinha, pocotó! É muito bom porque a gente dá um prazer pra quem está bem agora. Minha doinha, pocotó! Minha doinha, pocotó! O chumeteu cavalinho, eles nunca andam só! Quando sai pra passear, leva uma égua! Pocotó, 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 pocotó! Minha doinha, pocotó! Minha doinha, pocotó! Minha doinha, pocotó! Minha doinha, pocotó! Pocotó, 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 pocotó! Minha doinha, pocotó! Pocotó, pocotó! Roladeira! Jurema, tu viu, Jurema? Tu viu? O quê? Como é que essas carinhas dizem que daqui ao final do ano a gasolina chega em cinco contos? Ainda bem que eu não tenho um carro! Hoje diz... Cinco contos! Imagina mais das coisas! Por que será, hein? Sabedoria do povo! Porque o povo diz que é porque precisa do carro pra levar, né? Mas a sal aqui é cheia de sal, aí aumenta também, né? Aí pra trazer da rua pra cá pra um carro? Pode trazer não, bicicleta que a gente aceita! O que é, menino? Já veio perturbar, atrapalhar a nossa conversa, Jurema? Mas é aqui, mano! Vai no jornal, que a gasolina subiu, aí sobe tudo! O que é? O que é? Espera aí, Jurema, que eu vou ver o que é que ele quer. Se for mexer o sapo é que a mão nos beijos. O que é? Diga, o que é? Não tô prestando, não! Quebrou, amor! Quebrou o quê? Isso aqui que eu comprei faz três anos só! Se vire! Não, Linha, eu já sei! O brinquedo que seu pai usava, eu vou pegar agora! Vem aqui, Jure! Vem aqui que eu vou pegar o brinquedo que usava seu pai! Fica aí que é surpresa! É massa! Cadê? Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí, Jurema! Tá vendo? Fica aí! Fica aí, Jurema! Fica aí! Fica aí na casa! Fica aí! Fica aí! Cuidado pra não quebrar, infeliz! Que isso foi caro! Brincar de pedra! Linha! Olinha! Vem aqui! Meu filho, meu filho, meu filho, cuida do almoço que eu preciso resolver um assunto urgente com o Jurema, vai, cuida do almoço. Se comer vai tudo queimado, essa mulher só quer saber que está brincando com o Jurema. Não sei nem fazer isso, olha o que ela está fazendo. O que é, meu, perdi por sua cara? Fica espirinho, Jurema. É meu, né? É, não. Olha, vici, todo bom. Valeu. Vici, como é bravo. Olha, perdi por sua causa, eu perdi, viu? Não deixou brincar? Não, aqui é apostado. Olha lá o feijão. Não, não deixou brincar. Vai, Jurema, vai? Vou rodar a rasteira, rodar a rasteira, faz. Testa a sessão, viu? Eu ganho quatro, se eu fizer a rasteira, quatro, quatro. Vai. Ce... Eu mas tenho... Noleri f reported a rasteira, dos. Andando, treo, teto. Mandei Broadcasca, Tua*** Vai de boa! Trade, isso, ti pokimão. Vai num aqui. Tua*** Você que faz esse projeto?